Alan, fala tio Chico, boa noite, boa, aqui é o Alan de Curitiba e vim botar um pouco de fogo no parquinho, bora, e queria saber a sua opinião sobre Migtal e Redpill, não sei se em algum momento você já viu sobre, fiquei curioso pra saber o que você pensa a respeito, é isso, boa noite pra tu e pro pessoal da live aí, deixa eu ver, peraí, queria saber a sua opinião sobre Migtal e Redpill, não sei se em algum momento você já viu sobre, fiquei curioso pra saber o que você pensa a respeito, não sei, deixa eu ver o que é isso aqui, boa noite pra tu e pro pessoal da live aí, olha, vamo ver aqui o que que é, ó, vamo ver o que que é, aqui ó, vamo ver, ó, ó, vamo ver, ó, o, essa pergunta foi de ontem, do Alan, e aí eu tô pesquisando aqui, e eu acho que é o seguinte, o Migtal, pelo menos é o que tá dizendo aqui, Migtal, eu não sei o que que é não, eu tô, eu sou, como é que fala, eu sou cringe, eu sou cringe, eu não sei o que é isso não, mas eu sou rápido aqui, ó, vamo lá, o Migtal é men going their own way, tá, Migtal, Migtal, men going their own way, é, isso é uma sigla em inglês, que a tradução literal é homem seguindo seu próprio caminho, aí eu tô lendo aqui, tá, é um estilo de, ou filosofia de vida baseado na crença que o homem deve quebrar o paradigma de ser destinado a procurar um relacionamento com o objetivo de construir uma família, não simbolizando, porém, o celibato voluntário, e sim, uma nova forma de viver pautada em seu desenvolvimento pessoal, sem ter relacionamentos que possam comprometer sua liberdade para isso, e o forçar a cumprir o papel de mero provedor familiar, olha que interessante, rapaz, olha, existem comunidades que unem diversos adeptos ao Migtal, em sites além da sua presença, da atual presença de homens, que se identificam com esse estilo de vida nas mídias sociais como parte do que foi apelidado de manosfera, a esfera do homem, uma coleção de sites antifeministas e comunidades online que também incluem o movimento pelos direitos dos homens, tá, vamos lá, isso é novo pra mim, mas vamos ver aqui, ó, esse é o Migtal, que é o Men Going Their Own Way, homem seguindo seu próprio caminho, deixa eu ver agora, vamos ver os Red Pills, deixa eu ver isso aqui, ah, o que que são os Red Pills, velho, vamos lá, Matrix como inspiração machista, Red Pills é o termo onipresente em grupos masculinistas, no filme o protagonista Neo, vivido por Keanu Reeves, ganha duas pílulas e tem que escolher qual tomar, o azul que lhe permite viver seguindo o mundo de ilusões ou a vermelha pra seguir, pra adquirir consciência sobre a realidade que o cerca, no vocabulário masculinista, os Red Pills seriam homens que se opõem ao sistema que favorece as mulheres, peraí, deixa eu ler de novo, no vocabulário masculinista, os Red Pills seriam homens que se opõem ao sistema, abre aspas, ao sistema que favorece as mulheres, por terem alcançado um conhecimento privilegiado sobre isso, já os Blue Pills continuariam vivendo a ilusão e portanto seriam usados pelas mulheres, gente, que maluquice, velho, eu tô aprendendo essas coisas, eu sou muito tiozão, cara, ainda há uma categoria que não existe no filme, os Black Pills, que são homens que concordam com os Red Pills, que são os masculinistas, e acham que já não podem mudar nada no sistema, assumindo uma postura mais niilista, entre pílulas de várias cores, o detalhe irônico das duas diretoras, enfim, cabeça de Red Pills, só pra fechar aqui, tá? Reunindo os Red Pilados, autoproclamados, o MGTAL, MEN GOING THEIR OWN WAY, que são os homens que seguem seus próprios caminhos, é considerado um movimento separatista em que homens se opõem não só à opressão feminina, entre aspas, mas às próprias mulheres nocivas, entre aspas, evitando casamento, filhos e, em versões mais radicais, quaisquer relacionamentos com elas. Rapaz, Alan trazendo aqui cultura. Cultura? Alan, essa pergunta foi de ontem, né? Ele mandou ontem, e aí eu não sei se o Alan tá assistindo, mas achei super interessante, porque eu sou cringe total, não sabia nem que isso existia, mas o canal Tio Chico é cultura, não sabia nem esses termos, MGTAL, Red Pills, Black Pills, porque isso, sinceramente, não faz parte da minha realidade. Eu, eu, gente, eu vou tentar responder assim, a gente vive numa sociedade machista, ponto. As mulheres, há menos de 100 anos que as mulheres conseguiram os seus direitos, o Alan tá assistindo, sim, ele tá gravando o áudio. Há menos de 100 anos as mulheres conseguiram os seus direitos. Em alguns países, as mulheres nem votar podem. Em alguns países, inclusive países da minha religião, não podem nem dirigir carro. Então movimentos como esse são, no mínimo, loucos. É insano. É maluquice. É gente que não tem o que fazer. Na minha opinião. É gente que não tem o que fazer mesmo. Ao invés de estudar, fazer qualquer coisa, sei lá, contribuir pra humanidade, ficar criando bosta. Porque, na realidade, a gente... É fato, gente. E eu não sou feminista, não, tá? Inclusive, eu não suporto esse movimento feminista, tá? Eu não gosto. Mas nós vivemos numa sociedade machista. É fato. Eu não gosto de nenhum movimento nem machista, nem feminista. Eu acho babaquice. Mas que, de fato, nós vivemos numa sociedade machista. E que as mulheres, elas realmente ganham menos que os homens. Elas sofrem assédio. Tem muita coisa que rola. E tudo isso gera esses movimentos... Dualitários, digamos assim, né? Entre bem e mal, né? Esses movimentos loucos, radicais até. Então, eu acho que é coisa de gente que não tem o que fazer. O cara pra se autodeclamar, autodenominar Migtal ou Red Pill, É um cara que não tem o que fazer mesmo. Na minha opinião. Acho que eu podia estudar. Podia, sei lá, velho. Fazer alguma coisa em prol dele e da humanidade. Ou viver só. Se tornar ermitão. Se isola, pô. Se isola. É melhor. Mas esse é o tipo de coisa que não acrescenta em nada. Que nós... Agora, fato. Nós vivemos numa sociedade machista. Ponto. É só olhar o mundo. Me diga aí. Tem alguma ilha... Como é que é o nome daquela ilha que a Diana... Claro que é uma fantasia, né? Mas que a Diana, Mulher Maravilha, que só tinha mulher na ilha... Eu não sei. Eu não assisti essas bostas, esse filme de super-herói. Eu não tenho paciência. Não tem. Tem alguma ilha? Tinha a ilha de lésbos. Por isso que se chama parada lésbica, né? A ilha de lésbos. Quem não... Lesbos. Quem não sabe, vai estudar, miséria. Fugiu da aula de história. Né? Vai lá. Procura no Google. Ilha de lésbos. Tá? Mas... É muita loucura, velho. Eu sou cringe, hein? Deixa eu botar aqui o... O Alan pra falar. É, tio Chico, é o Alan de novo. Então... É que se você pesquisar sobre isso nos sites de mídia tradicionais, eles vão meter o pau e vão falar que basicamente é... É tudo machismo. É tudo coisa da extrema direita. É... Eles... Basicamente usam o... O assunto como espantalho, entendeu? Então, o mais recomendado é você ver alguns canais que falam sobre o... Assim, o que eu acho mais informativo seria o canal sobre mundo intelectual. Mas, resumindo pra você, no caso, os Migtown seria, no caso, um estilo de vida. Basicamente, o homem, ele investe nele mesmo e ele evita ao máximo se relacionar com as mulheres. Porque, no caso, ele acredita que o Estado privilegia as mulheres e, no caso, eles podem acabar sendo prejudicados por isso. É... Um exemplo simples aqui, no caso, seria, por exemplo, a falsa acusação de estupro. Né? Que a mulher, sei lá, a mulher quer se vingar do cara e inventa que ele estuprou ela e esse cara pode acabar pagando. Mesmo que ele prove inocência, ele ainda vai ficar queimado perante a sociedade e ele corre até o risco de, né, ser lixado e todo esse tipo de coisa. Resumidamente, eles abordam esse tipo de coisa, né? É que a mídia, como eu disse, a mídia tradicional simplesmente vai, vai taxar como movimento, movimento machista e de extrema direita e pipipipopopo. O interessante é ver esse canal que eu citei mesmo. Valeu! Alan, legal, cara! Pô, que legal, cara, você trazer isso à tona, porque eu sou cringe total. E tá tendo um maior debate aí, tem gente que tá dizendo que eu tô equivocado. Tem gente dizendo que o mundo é feminista. Rapaz, com todo o respeito a quem tá escrevendo isso que eu tô vendo aí, eu respeito, tá? Mas come bosta. Come bosta. Eu sou muçulmano, pô. Eu sou muçulmano. E os países do Islã não permitem que as mulheres vistam as roupas que elas querem, não permitem que elas dirigam o carro, que elas saiam à rua sozinhas. Pelo amor de Deus, vocês estão comendo bosta, gente. Vocês estão comendo cocô. Vocês vivem onde? Vocês estão vivendo onde? O metaverso de Marx e Zucker é bosta? Hein? Cola pra vida, gente. E, pelo amor de Deus, dizer que o mundo é feminista é, no mínimo, coisa de gente estúpida, maluca. As mulheres, agora que... É porque, assim, agora tá tendo um movimento que incomoda muito os homens, das mulheres se autoafirmarem. Isso incomoda muito o homem, né? Das mulheres se autoafirmar, a gente vê CEO, a Intel tem uma CEO, né? Várias multinacionais tem mulheres tomando a frente das empresas, né? Já tivemos presidentes de países, as mulheres estão tomando a frente, muito em breve teremos mulheres aí, é... A frente de superpotências, a Alemanha teve a Angela Merkel como primeira-ministra e que é muito querida por lá, enfim. Há pouco tempo, gente, tem pouco tempo isso. É pouco tempo. Poucas décadas. Eu vou dizer duas décadas que a gente tem mulheres realmente tendo destaque. E aí vem gente dizer que a gente vive num mundo feminista. As mulheres realmente, elas estão no lado da corda mais fraca. As coisas estão mudando, né? As coisas estão mudando. Mas vocês que estão me assistindo, os homens, vocês ainda têm preconceito quando vocês veem uma mulher dirigindo uma moto, pô. O preconceito tá aqui, ó. Tanto que a gente... Quando a gente vê uma motociclista, uma mulher pilotando, a gente fica... Poxa, que legal, cara. Mas muitos ainda acham... Aí, é sapatona. Por quê? É sapatona. Não, não, gente. Não. Tem muito preconceito, tá? E eu não tô falando porque eu sou feminista. Já, repito, eu não gosto. Eu não gosto de nenhum movimento, nem machista, nem feminista. Eu acho babaca. Mas, é óbvio que a gente vive em uma sociedade machista. E a gente tem que realmente acabar com essa divisão. Tanto de valores... É só vocês olharem pela indústria cinematográfica. Recentemente teve o Leonardo DiCaprio. E uma atriz que fez... Jogos Vorazes. Eu não sei o nome dela. Só por aí você já sabe. Eu já sei o nome do ator, Leonardo DiCaprio. E eu não sei o nome da atriz. Porque ele é mais conhecido do que ela. Mas pouco importa. Ela é famosa também. E aí, ele ganhou mais do que ela. Sendo que os dois são protagonistas. Eu acho que ele ganhou 5 milhões de dólares a mais do que ela. E assim é no mundo inteiro. Pessoas que têm o mesmo cargo... Mas só pelo fato de serem... De sexos diferentes... O cara é homem e tem uma mulher... Eles ganham valores diferentes. Isso é fato, gente. É fato. Tá? É um fato. É uma situação real. E o homem que não vê isso... É uma hipócrita. É um idiota. É uma porta. É um parafuso. Tá? Eu acho massa os movimentos. Tem aí um hashtag aí... Que um inscrito botou aí agora. Hashtag Elas Pilotam. É um movimento legal. Cadê? O Alexandro Sforza. Colocou o hashtag Elas Pilotam. É um movimento das meninas aqui no Brasil... De pilotos mesmo. Mulheres que estão pilotando suas motos. Tanto na cidade normal... Na rodovia, viagem... Quanto em performance. Competições. É um movimento que... Que tem aqui no Brasil. Elas Pilotam. Tá? E é isso. Mas... É... Legal trazer essa... Essa parada pra cá. Porque o meu canal não é só pra falar de moto... E aí o Alan trouxe cultura pra gente. Porque eu não sabia disso. Desse movimento estúpido. MGTOW e Red Pill. Isso é coisa de gente que não... Homens que não tem o que fazer na vida. Não tem o que fazer. Que deveriam procurar o que fazer. Ou se isolar da sociedade. Porque eu acho que o papel de todos nós... Homens e mulheres é acabar com essa distinção. Seja distinção de cor de pele. De etnia. De religião. E eu não tô dando a de John Lennon aqui não. Nem sendo... Viajoso não. Dá pra fazer isso galera. Dá pra fazer isso. Eu sei que é um processo lento. Mas dá pra fazer. E começa-se exatamente isso. Igualando salários. Direitos. Deveres. Do homem e da mulher. Sem distinção. Esse tipo de movimento. Ele só faz detonar todo o processo que tá se caminhando. Desde o momento lá que aquela operária queimou o Sutiã. Que aí teve aquele movimento lá nos Estados Unidos. E aí as mulheres se lascaram lá. Porque uma mulher decidiu queimar o Sutiã. Em protesto. Então é isso. Começou tudo ali. Entendeu? E quando as mulheres tiveram o direito de votar. Também. E ainda tem homem achando que o mundo é feminista. É um comedor de bosta mesmo. Leandro. Tio Chico. Primeiro mandar um abraço aí. Parabéns pela live. Obrigado. E queria falar uma coisa. Eu acho que é muito importante ficar claro. Que o movimento feminista. Não é um movimento de antítese. Ao masculino. Na verdade o movimento feminista. É um movimento que luta pelos direitos iguais para as mulheres. E não é o oposto do machismo. Feminismo não é o oposto do machismo. Feminismo é o movimento das mulheres que lutam por direitos iguais. Não é para a mulher ser melhor ou ser oposto ao machismo. Entendeu? Sim. Eu acho que isso é importante ressaltar. Porque tem muita gente que acha que feminismo é a mulher querendo ser mais do que o homem. E não. Na verdade elas só estão brigando por direitos iguais. De oportunidade. De salário. De emprego. Igual você já falou. Eu concordo Leandro. Concordo com você. E foi bom você deixar isso claro. A questão que eu quero deixar claro. E concordando totalmente com o que você disse. Mas eu só fazendo uma observação. Por que eu não gosto de movimentos assim. Machista. Feminista. Pelo radicalismo de algumas pessoas. Eu não estou dizendo que o movimento feminista é radical. Mas existem radicais em todos os movimentos. E isso estraga. Entendeu? E existem radicais aí. Mulher que eu já ouvi falar que não gosta de homem. Porque é isso. Porque homem não presta. Enfim. Tem radicalismo em tudo. Assim como existe banda podre para tudo. Mas você está certo Leandro. Obrigado por deixar isso claro. Obrigado. Deixa eu colocar aqui o áudio do Cadu. De Curitiba. Fala tio Chico. Beleza? Cadu de Curitiba. Oi Cadu. O pessoal estava falando sobre feminismo. Então em relação ao feminismo. Eu acredito que primeiro. Normalmente o movimento mais radical. Ele fica muito vinculado a um pacotaço. De monte. De outras reivindicações. De grupo progressista. De legalização de drogas. Aborto. E outras coisas. Outras pautas. Que não são. Não refletem o movimento. Então eles meio que rotulam assim. Feminista como sendo uma outra coisa. E joga tudo isso junto no mesmo pacote. Então eu acho realmente. O feminismo às vezes ele tem uma leitura errada. Digamos pela sociedade livre mercado. Lembro da Marta que estava solicitando que recebesse a mesma coisa que o Neymar. Por exemplo. É livre mercado. Na minha opinião. Tem a questão do mercado também. Não é uma questão de machismo. Ou uma questão feminista. Quantas mulheres compram chuteiras. Quantas mulheres assistem futebol. Mas tem diferença. Então temos muito mais homens consumindo esse tipo de coisa. Então é natural que a valoração do homem seja maior do que a mulher nesse caso. Nesse caso. Cadu. Deixa eu só te corrigir. Você está dando um exemplo de um nicho que é futebol. Futebol é um esporte masculino. Até então. Até poucas décadas era só praticado por homens. Uma liga de futebol feminino. Que no Brasil nem passa na televisão. Mas existe Copa do Mundo. Enfim. É um esporte majoritariamente masculino. Não conta cara. A gente não. É um péssimo exemplo na minha opinião. Mas vamos falar de mercado de trabalho. Como eu citei agora o cinema. Sabe? Por que que uma mulher que tem o mesmo cacife de um Leonardo DiCaprio. Como aquela Jennifer Lawrence. Que eu acho que ganha até Oscar também. Sei lá. Por que que ela ganha menos? E aí vamos pra uma coisa até mais prática. Um analista de sistema. E um analista de sistema. Pode ver, velho. Uma empresa. A mulher ganha menos que o cara. E não tem justificativa. Eu vou dar um outro exemplo. Ó. Eu vou abrir aqui. Presta atenção. Uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Que eu tenho certeza absoluta. Que 90% das pessoas que estão me assistindo aqui agora. Não sabem. Por que? Porque nós vivemos numa sociedade machista. Catherine Johnson. Matemática negra. Que ajudou a NASA a ir para a Lua. Morre aos 101 anos. Esta é uma matéria do dia 24 de fevereiro de 2020. Catherine Johnson. Isso eu sei porque eu sou uma esponja pra informações. Eu gosto de aprender tudo. Pra exatamente num momento desse. Como eu sou um comunicador. Eu tenho que saber pra poder contra-argumentar algumas coisas. Tipo essa que você comentou, meu querido Cadu. Coisas mais relevantes como os cálculos aritméticos pra levar um homem à Lua. Que foi um dos maiores feitos que a humanidade já fez. Mas é feito por uma mulher. Então preste atenção nessa informação. Que eu tenho certeza que 90% dos homens que estão aqui não sabem. Catherine Johnson. Uma das matemáticas da NASA. Retratadas no filme As Estrelas Além do Tempo. Morreu nessa segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020. Informou a agência espacial americana. NASA. Ela tinha 101 anos. Catherine foi uma heroína. Abre aspas. Foi uma heroína americana. E seu legado pioneiro nunca será esquecido. Fecha aspas. Escreveu o administrador da NASA. Jim Brindenstein. No Twitter. Aí, vou continuar a matéria. É a matéria do G1, tá? Ciência e saúde. Tô chupinhando do G1. As grandes missões científicas são frutos do esforço combinado de grandes equipes. Em que todas as contribuições contam. Como a de Catherine e de outras mulheres afro-americanas. Cujo trabalho ficou desconhecido ao grande público durante anos. Até a chegada do filme, indicado ao Oscar, em 2016. No longa-metragem, ela foi interpretada por Taraji... P. Hanson. Catherine foi uma das mulheres negras que formaram uma equipe no centro de pesquisa de Langley para calcular a trajetória dos primeiros lançamentos espaciais. Operações que hoje são feitas por computadores. Mas nos anos 60, os computadores usavam saias. Entre aspas. Segundo suas palavras. Recolhidas em vários documentos que a NASA dedica a cientista especial em seu site. na internet. Foram seus cálculos. O de Catherine. Que ajudaram a missão Apolo 11 a ter sucesso. E Neil Armstrong a pisar na Lua em 1969. Mas também os que estabeleceram a trajetória da primeira viagem ao espaço de um americano. Alan Shepard. Em 1961. E aqui eu vou colocar a foto de Catherine. Da esquerda para a direita. Vou colocar aqui e vou citar vocês. Aqui a foto de Catherine. Da esquerda para a direita. Jean-Nely Monod Tarashi Pihenson. Otávio Spencer com a cientista Catherine Johnson sentada durante a cerimônia do Oscar. Aqui são as atrizes do filme. E aqui é a Catherine. Tá? Eu vou colocar no Oscar. E eu vou tentar achar a foto dela. Olha aqui a boneca, né? Que tá inspirada. Uma Barbie inspirada em Catherine. Eu vou terminar de ler porque vale a pena a gente... Eu passar um pouco dessa informação. Principalmente para nós, homens, entendermos o quanto as mulheres elas... A gente não pode comparar futebol, que é uma bosta, uma coisa irrelevante para a humanidade. O que é o futebol para a humanidade? Nada. Então eu preciso... E o futebol ele não expressa nada de uma evolução da humanidade. Então quando a gente fala de evolução da humanidade e que mulheres participaram disso. A exemplo de Catherine. Aí sim a gente tem que entender o quanto nós, sociedade, somos machistas. Então eu vou continuar lendo aqui, tá? Mas com a minha cara linda na tela. Quando a NASA começou a usar os computadores para a missão em que John Glenn orbitou a Terra pela primeira vez em 1962. Catherine foi consultada para verificar os cálculos da máquina. Abre aspas. Se ela diz que são bons, então estou pronto para ir. Disse o astronauta. O John Glenn. Segundo lembrou a própria Catherine. De fato, a NASA reconhece em seu site que não teria sido possível fazer essas coisas sem Catherine Johnson e seu amor pela matemática. Catherine foi uma menina curiosa e brilhante nascida em 26 de agosto de 1918, inclusive o ano que meu pai nasceu. O meu pai. Entrou para a Universidade Estadual de West Virginia, onde se graduou em matemática e francês com honras máximas em 1937. E aceitou um trabalho como professor em uma escola pública para negros. Gente, é um espetáculo isso. Eu precisava mostrar isso para vocês, para vocês verem como a sociedade da gente é hipócrita. Abre aspas. Sempre que estava cercada de gente que estava aprendendo coisas, eu adoro aprender. Você aprende se quiser. Afirmou Catherine. E aí vou fechar aqui dizendo, lendo o final aqui da matéria. A mulher decidida e com habilidade de liderança, Catherine não se limitou a fazer cálculos, mas pediu para participar das reuniões com os engenheiros. Algo inédito para uma mulher afro-americana. Ainda mais nos anos 60, galera. Que existia um apartheid gigantesco, cruel nos Estados Unidos. Quem não sabe, procure se informar. Mas finalmente o conseguiu, o que lhe abriu o caminho e fez com que ganhasse respeito de seus colegas. Eram os anos 50 e havia leis de segregação racial nos Estados Unidos, mas Catherine garante que não tinha tempo para isso. Lembrando que o pai lhe ensinou. Você é tão boa como qualquer uma nessa cidade, mas não é melhor. Catherine também não sentiu a segregação em seu trabalho. Lá você pesquisava, abre aspas, né? Lá você pesquisava, tinha uma missão e trabalhava nela. Afirmou. No entanto, quando ela começou a trabalhar com brancos, seus colegas exigiam que ela usasse uma cafeteira diferente. Essa é uma das histórias do livro Hidden Figures, de Margot Lee, no qual se baseou no filme Estrelas Além do Tempo. E que tirou Catherine e duas de suas companheiras, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, do anonimato. Que inclusive vocês não sabiam, né? Catherine trabalhou no centro Langley até 1989, tempo durante o qual participou de diversos projetos e foi autora e coautora de mais de 20 estudos científicos. Uma longa carreira foi homenageada em 2015, quando já com 97 anos, ela recebeu das mãos do então presidente americano Barack Obama a medalha da liberdade com decoração civil mais importante do país. Além disso, no ano passado, a NASA deu o seu nome ao novo centro de pesquisa computacional. Catherine era defensora do trabalho duro, mas sobretudo de desfrutar dele. Abre aspas, eu ia trabalhar contente durante, todo dia, durante 33 anos. Nunca me levantei um dia e disse, não quero trabalhar. Disse Catherine Johnson. E aí? Você sabia disso? Eu tenho certeza que não. Só prova que nós vivemos uma sociedade machista. Essa mulher fez os cálculos, não um computador, para que o homem chegasse à lua. Um dos maiores feitos da humanidade. Você sabia disso? Isso foi o dia que já queria que você faça o Hillcare are academically pandemia. Você sabia disso? Mostra o dia que já tinha acontecido tambémo, apesar de poder deixar a morte de droga está 힘� do momento. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí? E aí E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti